Capítulo 41 Capítulo 41 Capítulo 41 Nem que seja com as faíscas dessa energia potente que vibra em todo o universo O Criador está em toda parte Ela pediu que ele a orientasse sobre como deveria construir suas orações e vibrações Que tipo de estrutura deveria ter O importante é que seja realizada todos os dias uma prática a ser implantada para a eternidade Sofia sorriu compreendendo a extensão daquela prática e ele prosseguiu Evite os petitórios Deus sabe de tudo o que precisamos É preciso silêncio e recolhimento Depois, desligando o pensamento de tudo o que o distrai Elevar a mente até Jesus Pensar no Mestre sempre nos inspira Pensando nele é quase natural brotar a gratidão E agradecer sempre pelas oportunidades Amplia a consciência para a percepção do quanto recebemos Depois, sugiro exercitar o perdão por si e pelos que a cercam Nunca se canse de exercitar o perdão Pode parecer em determinado momento que não há mais nada a perdoar Mas creia-me, leva muito tempo para que o perdão atinja todas as camadas de nossa memória E se faça completo Por isso, exercite diariamente o perdão Quando alguém ao longo do dia feri-la Ficará muito mais fácil deixar ir aquela mágoa Mentalize em seguida tudo de bom que deseja para sua vida E depois peça as bênçãos de Deus e sinta o amor dEle fluindo em seu ser Parece lindo Mas acho difícil de fazer isso todos os dias Eu tento, mas muitas vezes não consigo Esqueço, me distraio Sei que pode parecer uma sequência simples e até tola Mas, quando praticada com todo o foco Com entregas das emoções Você perceberá que ela te levará a uma experiência bastante enriquecedora Experimente e pratique Acabe, Emílio, Lourenço e Sofia Prosseguiram em reunião com os instrutores É importante que você retome suas atividades voltadas ao auxílio das crianças, Sofia E você, Lourenço, sabe que deve dar o suporte material e ao mesmo tempo ajudá-la em tudo Ser seu apoio Esse é seu trabalho de base Além disso, deve desenvolver suas repetidões e colocá-las a serviço do bem E você sabe que tem muitas Lourenço concordou com um sinal de cabeça Sentia o peso nos ombros e a responsabilidade de parecer excessivo Emílio tocou no ombro do amigo e incentivou Você dá conta, meu amigo Pode acreditar Não sabe do que é capaz, mas eu sei Vai conseguir O orientador prosseguiu Com seu compromisso, há muitas crianças aguardando para serem atendidas Mas como vou conseguir recursos? Há inúmeros servidores do bem atuando em toda parte Tanto no corpo denso como no plano espiritual Se realmente desejar, você conseguirá Há muitas famílias necessitadas A situação econômica do país impõe dificuldades a todos Portanto, precisamos de seu trabalho na terra para atender a esses necessitados Estamos providenciando o apoio financeiro de que você precisa Não se preocupe Retome o projeto com determinação e os recursos chegarão Seu trabalho aliviará a dor de muitos Outro orientador tomou a palavra e prosseguiu O importante é que os dois se mantenham despertos Na realidade, essa é a maior necessidade da humanidade encarnada Despertar da hipnose Andar consciente Acordada e muito especialmente os brasileiros Não se deixe enganar, manipular por quem quer que seja Isso é muito importante O povo ainda dorme Mesmo depois de todos os convites para o despertar As pessoas preferem ficar entorpecidas Já estão acostumadas É preciso valorizar a educação, o aprendizado e o desenvolvimento Muitos espíritos valorosos estão descendo ao Brasil Com tarefas específicas na área da educação O desafio é grande Mas a vitória é certa Futebol, diversão medíocre, distrações de toda a ordem Pornografia, drogas e a indústria das celebridades São alguns dos recursos atuais que substituíram os cinco circos romanos Há recursos impensáveis sendo usados para controlar e manipular as pessoas Mantenham-se conscientes E por favor, desliguem a televisão Lourenço sorriu e comentou São hábitos arraigados, difíceis de serem substituídos Sem sombra de dúvidas Mas a recompensa é muito grande Quando acordamos, notamos como fomos usados pelos interesses dos outros Como colocaram suas ideias em nossa mente E não estávamos pensando por nós mesmos Cada ser na terra tem seu papel Na sinfonia divina Tem seu valor e sua importância Mas para atuar dentro daquilo que Deus espera de cada um É preciso estar acordado Ao deixarem a reunião, Sofia comentou com a Cabe Ainda tenho muita dificuldade em perdoar Sinto mágoa pelo que fiz a mim mesma e pelo que muitas pessoas fizeram comigo Não sei como fazer para me libertar completamente desse sentimento Eu tento, mas sinto que ficam vestígios A Cabe se afastou, conversou com os orientadores A Cabe se afastou, conversou com a Cabe A Cabe se afastou, conversou com a Cabe A Cabe utilizou um equipamento que foi ligado às memórias de Neuza E Sofia pôde assistir a alguns fatos arquivados nos refolhos daquela alma Reconheceu logo a diretora do orfanato Onde passou seus últimos dias na encarnação pregressa Viu a si mesma com o rosto desfigurado e reconheceu-se Viu que a mulher também permitia que o filho que a acompanhava Abusasse fisicamente de muitas crianças Depois Sofia levou ao momento em que Neuza desencarnou Para que testemunhasse o profundo sofrimento que ela havia enfrentado no mundo espiritual Nossa irmã luta com muita dificuldade com suas próprias limitações Eu não podia imaginar Não é porque ela dirige um núcleo espírita que é mais perfeita ou menos falível do que os demais O compromisso dela é grande Ela se ofereceu para assumir essas responsabilidades Como forma de reparar seus erros Atendendo e ajudando a tantos que ela já prejudicou Você não pode exigir perfeição de nossa irmã A grande maioria daqueles que se encontram na Terra Tem questões importantes a resolver ou não estariam ali Os conflitos que a nossa irmã enfrenta são enormes Ela precisa do perdão do mesmo modo que você Saíram da casa de Neuza e foram direto para a casa onde viviam os pais de Sofia Ao adentrar em um quarto encontraram Paulo lendo e Dulce dormindo ao seu lado Sofia em espírito se aproximou do pai e beijou-lhe a face envelhecida Emílio fez o mesmo com a mãe cujo corpo espiritual pairava sobre o corpo denso Emílio fez a mesma operação de antes E Sofia observou sua trajetória ao lado do duque Heinz Bauer na Áustria de 1748 Reviu a infância, as investidas do duque sobre as irmãs e suas intenções sobre a própria Sofia Emílio esclareceu Vocês dois viveram muitas vidas como parceiros cometendo atrocidades para saciar os desejos físicos E não tinham limites O duque fez grande progresso nesta vida E foi um pai dedicado lutando contra as tendências de perversão sexual E conseguiu O amor foi mais forte Por isso ele era tão rigoroso comigo, tão puritano Isso mesmo O medo de reincindir em faltas do passado estava por trás de tanta severidade Foi o modo como ele conseguiu lidar consigo mesmo Dulce, eu reconheço Ela foi a Nandi que me abandonou na floresta É ela E não se perdoa Sofia Carrega esse peso enorme no coração Por isso a dedicação extrema à família, aos filhos e agora à neta É uma forma de compensar aquilo tudo que ela deixou de fazer Ali mesmo, Emílio e Acabe deixaram que Sofia revisse tudo o que viveu em Salzburgo E como destruir a própria vida Ao final, ela ajoelhou-se diante de Acabe, soluçando Me perdoe, Acabe, me perdoe Eu não consegui me controlar Me perdoe Ele ajoelhou-se ao lado dela e a ergueu Eu já perdoei, minha querida Agora é hora de vocês perdoar Emílio a abraçou com carinho Depois olhou-a nos olhos e disse Todos precisam do perdão, Sofia Bem como de se harmonizar com as leis divinas Este é o primeiro passo para se livrar do peso inútil E começar a mudar a própria vibração Não olhe mais para trás Somente para a frente Perdoe-se e fortaleça o desejo de servir ao próximo De ajudar, de contribuir com o bem para que ele prevaleça na terra Você experimentará a mudança de vibração Que começará lentamente A se processar em seu interior No instante em que soltar toda a culpa E perdoar a si e os outros Com o tempo Verá e que não há o que perdoar Terá compaixão por si e por todas as criaturas Por trás de grande parte dos problemas no mundo Há questões de perdão não concedido Liberte-se e liberte aqueles que lhe devem Sofia balançou a cabeça Finalmente compreendendo a amplitude e eficácia daquela atitude E ali mesmo ela soltou tudo Ao sair do quarto Beijou novamente o pai e a mãe e disse Eu perdoo vocês e deixo-os livre da culpa Depois foi até o quarto onde a filha dormia E beijou-lhe a face suave Até amanhã, minha filha Ao retornar para casa Ela perguntou a Acabe Como conseguiu me perdoar O que eu fiz? Ele pousou o dedo nos lábios dela Impedindo que ela continuasse Porque também fui muito perdoado Agora olhe para a frente Pois há muito trabalho a ser feito E nós deste lado precisamos daqueles Que se dispõem a trabalhar para Jesus Servindo ao próximo Lourenço que havia chegado E Sofia despediram-se dos amigos espirituais Com profunda gratidão Na manhã seguinte ao despertarem Sofia comentou Tive um sonho estranho esta noite Você dormiu bem? Não sei Sonhei muito também Como está assim, Tim? Pronta para ir buscar Mariana? Prontíssima Sofia pulou da cama animada e refeita Estava pronta para recomeçar Mariana Então